A gente já mostrou várias vezes a dificuldade que as pessoas enfrentam para tirar o documento de identidade. Fila, gente chegando de madrugada para garantir as primeiras senhas e demora, muita demora. 200 pessoas são atendidas aqui todos os dias, até bem pouco tempo. Todo esse espaço ficava lotado de pessoas que queriam tirar o documento, mas tudo isso mudou. Pouca gente sabe, mas o sistema de atendimento mudou bastante. Agora, o cidadão que quer fazer a primeira via da carteira de identidade, ou até mesmo solicitar a segunda via do documento, pode entrar na página da internet do Tudo Aqui, ou até mesmo vir aqui pessoalmente e agendar o dia e a hora que ele quer ser atendido. Foi o que fez a auxiliar de serviços gerais, Luísa Pereira. Ela precisava acompanhar o filho, que hoje vai solicitar a primeira via da carteira de identidade. Mas não encontrava tempo para vir ao Tudo Aqui. Através de uma colega, ela ficou sabendo que podia agendar o atendimento. Foi a própria Luísa quem escolheu o dia e o horário para fazer o documento do filho. Ela no colégio pediram, aí eu tive que deixar meu trabalho lá para mim, enfim, se eu consigo tirar, né? A senhora já tinha vindo antes aqui? Já vim só agendar. Mandei um gerro, só que ele não conseguiu. Aí quando foi mês de fevereiro que eu entrei de férias, eu aproveitei. Aí agendou e é hoje? É hoje. Retornei para trabalhar e deixei meu serviço lá e vim ver se eu consigo tirar. Com o horário agendado, a Luísa conseguiu fazer tudo em 15 minutos. Foi assim também com o Bismarck, que tinha perdido a carteira de identidade. Quando soube que podia agendar o atendimento, não perdeu tempo. Hoje foi o dia marcado para ele vir pegar o novo documento. Foi fácil, rápido, bem prático e a entrega está bem rápida também, né? Melhor que enfrentar a fila? Bem melhor, bem melhor mesmo. Está aprovado? Sim, com certeza. Esse método está bem aprovado. Agora a carteira você não perde mais não, né? Não, não perco mais não. Apesar do agendamento facilitar a vida de quem precisa do documento, muita gente ainda forma fila e dorme em frente ao prédio. Um sacrifício desnecessário, segundo a administração do Tudo Aqui, que passou a atender também, aos sábados, as pessoas que precisam do documento. O atendimento também é agendado. O agendamento web, existe a página do Tudo Aqui na internet, www.tudoaqui.ro.gov.br e lá, de início, já vai aparecer o banner para você fazer o seu agendamento. É um cadastro bastante simples, rápido e você pode agendar em qualquer local, ou mesmo no smartphone, tablet ou computador. E hoje, o que nós falamos para o usuário? Que não há necessidade dele vir às 5 horas da manhã, às 6 horas da manhã para a fila. Hoje nós trabalhamos com o atendimento e hoje o cidadão chega aqui, ele é atendido sem nenhum problema com relação à senha para a identidade.